Um novo caso suspeito de coronavírus em Rolim de Moura foi confirmado pelas autoridades em saúde. Trata-se de um senhor de 63 anos de idade. É um paciente com muitas outras complicações e acamado. Diabético, tem câncer de próstata. Já passou pelo processo de quimioterapia, porém a equipe médica solicitou e decidiu fazer o exame. A equipe do comitê e várias outras pessoas que são voluntárias também, nós temos feito um trabalho de conscientização da população para que eles fiquem em seus domicílios. Hoje em Rolim de Moura, até agora de manhã, nós temos cinco casos suspeitos. Todos os casos que foram coletados, os exames, eles foram orientados para que fiquem em domicílio, quando é paciente que não tem complicações, que eles fiquem em domicílio em isolamento, que não tenham contato com a população, que não saem de suas casas. Eles foram orientados tanto pela epidemiologia, quanto pelas equipes que acompanham os casos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ainda são 163 casos suspeitos no estado de Rondônia, sendo que confirmados um na cidade de Jiparaná e dois na capital, Porto Velho. Dos outros quatro casos suspeitos do município, os pacientes seguem apresentando melhoras no quadro de saúde e o resultado dos exames devem chegar nos próximos dias. Todos os casos que foram coletados, os exames dos cinco casos, estão sendo monitorados e acompanhados do estado de saúde dos pacientes. Todos os casos que foram coletados, os pacientes seguem apresentando melhoras no quadro de saúde dos pacientes.